Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Recentemente a Caixa Econômica Federal emitiu um comunicado alertando aos trabalhadores sobre valores esquecidos na instituição financeira e afirmou que esses valores serão pagos para milhares de brasileiros em breve. Devido a informações controversas, os trabalhadores acabaram deixando de sacar o dinheiro a que teriam direito e agora terão uma nova oportunidade de retirarem este valor. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o que deve ser feito para conseguir resgatar este dinheiro esquecido que se encontra nas instituições financeiras. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir para que você não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal, de ativar as notificações clicando no sininho que fica aqui embaixo para você não perder todas as novidades que trouxemos por aqui. Deixe as suas dúvidas nos comentários e compartilhe essas informações com os seus amigos pois isso nos incentiva a continuar o nosso trabalho por aqui, beleza? Agora sim, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. A medida provisória número 946 de 7 de abril de 2020 estabeleceu a extinção do fundo PIS-PASEP e determinou a transferência de seu patrimônio para o FGTS. Desta forma, as contas vinculadas de titularidade dos participantes do fundo PIS-PASEP passaram a ser vinculadas ao FGTS. Todos os participantes cadastrados no fundo PIS-PASEP que possuam o saldo de cotas do PIS-PASEP podem realizar o saque integral dos valores. Na hipótese de morte do titular de cotas do PIS-PASEP, o saldo da conta será disponibilizado aos seus dependentes ou sucessores previstos na lei civil. As contas vinculadas ao FGTS originadas pela transferência do fundo PIS-PASEP estão liberadas para saque. Se a sua documentação estiver toda regular e você tiver direito ao saque, após indicar a sua conta de preferência durante o processo de solicitação, o valor a receber cairá direto na conta bancária informada em até 5 dias úteis. Para realizar este processo, alguns grupos possuem o direito ao atendimento prioritário, como as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com criança de colo e os obesos. Os valores depositados referentes ao programa de integração social distribuído pelas empresas aos empregados cadastrados no programa entre 1971 a 1988 estão disponíveis para saque uma vez iniciado o calendário de pagamentos da bônus salarial e dos rendimentos, independente do mês de nascimento do titular, desde que se atenda a um dos motivos previstos em lei. Somente tem direito ao saque das cotas do PIS o trabalhador cadastrado como participante do fundo PIS-PASEP até outubro de 88 e que ainda não realizou o saque. Mas, Maria Eduarda, como eu faço para sacar o meu dinheiro? Bom, se você possui conta corrente ou poupança individual e com saldo, o crédito pode ter sido realizado automaticamente. Se você possui cartão, cidadão e senha, o saque pode ser realizado no autoatendimento, lotéricas e correspondentes caixa aqui para valores até 3 mil reais. Se você não possui nem conta na caixa, nem cartão cidadão e senha, os saques devem ser feitos em uma agência da caixa mediante a apresentação de documento oficial com foto. Para sacar o benefício, você precisa apresentar um documento original. Atualmente, a agência aceita carteira de identidade, carteira de habilitação, carteira funcional reconhecida por decreto, identidade militar, carteira de identidade de estrangeiros e passaporte emitido no Brasil ou no exterior. Para realizar o saque dos valores, os beneficiários legais deverão comparecer a qualquer agência da caixa apresentando algum dos documentos que eu citei anteriormente. Bom, pessoal, isso era tudo o que eu tinha para compartilhar com vocês. No mais, eu gostaria de agradecer a sua atenção. Eu espero ter tirado todas as suas dúvidas, mas caso ainda tenha ficado com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que responderemos nos próximos vídeos as perguntas mais comuns, ok? Eu gostaria de pedir para que você não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho de notificações e de compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Eu desejo a todos um excelente dia e aguardo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço e tchau, tchau! Tchau!